É que nós vamos pedir uma menina em namoro, sabe? Ah, é? Aham, aí eu achei essas rosas bem bonitas, sabe? Eu sou muito romântico. É, que daí eu sou romântico, entendeu? Só que ela não vai durar muito tempo, bó. Aham, não, mas é só pra pedir ela em namoro também. Eu não sei nem se o namoro vai durar também, entendeu? Depois, ó, empregada, pra encerrar isso aqui. Tá bom, muito obrigado, Deus abençoe, ok? Pai, pai, ó, não esquece do plano. Demorou? Não esquece do plano, filho. Ó, conseguimos essa rosa aí, família. Eu pedi ele pra velha, tá ligado? Agora, mano, a gente tem que bolar... Não faz, você tá quebrando... Nossa, Richard, viado, você estragou a flor. Não vai dar errado. Mano do céu, viado, como que ela não vai mais namorar comigo agora, mano? Ó, será que alguém não roubou o fusca, viado? Ficou aberto. Tem os nossos ursinhos ali, nossas flores. Mano, eu acho... Ah, viado, eu acho que é muita pouca flor, mano. Olha aí, viado, tá quebrando tudo a flor. Ah, viado. Olha lá, esse daqui é o nosso casal, mano. Eu e ela. Ai, que bonito. Tá ligado? Vamos atrás, mãe. Mãe precisava de mais duas, uma de cada cor ainda. Não, mano, não vai... Só essas duas, ela vai jogando em você. Não, viado, ela vai namorar comigo. O que não importa... Se você não pediu e namora, eu jogo isso daqui na sua cara. Mano, não é pelo pedido, e sim pela pessoa que ela não vai namorar, tá ligado? Mano, é o seguinte... Eu acho que... Viado, e se nós der um bagulho desse daí de time também pra ela, mano? Mas eu não sabia que time que ela torce. Ah, viado, nós pegamos qualquer um, filho. Não sei, tá ligado, mano? Tipo... Não, mano, não sei. Você viu? Eu acho que fica diferenciado pra um pedido de namoro. É que eu também... Eu também nunca pedi uma menina de namoro. Você já pediu? É do Mengão. Do Mengão? Estava dormindo. Você para de bater no ursinho, filho. Vai ser esse? Você é burro. Vai, pode ser esse daí mesmo. Ele é burro igual ela, ó. Vai. Viado. Seguinte... É Fusca, meu amigo. É Fusca. Não é carro novo. Seguinte, viado. Eu vou... Eu vou... Mano, eu tô nervoso, velho. Minha mão tá suando, eu juro. Minha mão tá suando, viado. O que que eu faço? O que que eu... Não, primeiramente. Pedi ajuda de você. Você já pediu alguém em namoro? Não. Ai, viado. Eu tô com a pessoa errada. Eu também nunca pedi, né? Eu só pedi ela em namoro, mano. Sabe o que você faz? Mas eu peguei com a sua velha de cocô de pomba. Você chega nela e sabe o que você fala? Ih. Fala, Gabs. Você é tudo pra mim. Quero te passar uma cantada. Sua mãe é uma pombinha? Dá pra falar não. Porque você é um cocô de pomba. Não, Richard. Pelo amor de Deus. Se eu falar isso, ela vai querer quebrar a mão na minha cara, velho. Pô, vocês sabem onde que tem rosa, flor, alguma coisa? Não? Não? Por que você não pega a babadinha e ir por ali, tem? Tem rosa por ali? Tem. Rosa? Não. Flor, rosa. É pra você. Eu não sei. Vocês conseguem atrasar umas flor pra nós? Pra me pedir uma menina em namoro? Dinheiro, velho. Mano, eu não tenho dinheiro nem pra comprar aliança pra menina, mano. Nem pra comprar flor. Vocês não vão me ajudar, velho? Vocês não são humildes. Você vai pagar as flor? Depois eu pago. Eles não vão conseguir mais flor pra nós. Se eles não vão pagar flor a tempo. Aí, eu não pago eles, mas eu não vou pagar de jeito nenhum também, filho. Não vou pagar nem se eles conseguiam ou não. Então, não adianta. Querendo ou não, a gente tá perdendo ou ganhando. Então, é o seguinte. Mano, eu tô nervoso. Eu não sei como que eu vou fazer isso, feriado. Eu vou pedir ali. Ô, Richard, para de ser burro, viado. Acorda pra vida, mano. Você tá sonhando com a Lara, velho. Hilarie, larie. Hilarie, larie. Acorda, vagabundo, pra vida. Ó, eu vou pedir ali namoro. E você vai me ajudar nessa. O que você vai fazer, velho? Não, a gente tá tirando muito aleatório. Olha lá, Mara, o que eu vou fazer. Ó. E eu? O que você tá fazendo? Fazer a contenção. Aqui é o tesouro. Para de moscar, Richard, mano. Não tem nada a ver com isso, velho. Não, o xílio é muito burro, velho. Nossa, facada bosta. Eu vou preparar aqui os bagulho e assim que ela chegar, eu tô namorando. Marcha. Tá demorando demais, viado. Será que o Nando Brê comes... Oi, Carlos. Tudo bem? Você aceita namorar comigo? Não. Ô, viado. Ué? Não. Por que não? Ela falou não. E agora? O que eu faço? Para de ser boa, Richard. Viado, eu acho que eu tomei um bolo, viado. Até agora nada, cuzão. Tá ligado, mano? Para de brincar com nós, viado. Meu Deus do céu. Chora não. Ô, mano. Viado, eu acho que, mano, ela tá demorando demais, mano. Acho que o Nando entregou o jogo, viado. Não vai dar certo. E tá ficando baita, bonitinho. Meu, viado. Tem até flor podre aqui, mano. Os moleque trazeram mais flor, mas foi errada, velho. Não vai dar certo isso, mano. É o bichinho de flor. Meu Deus do céu. Tá ligado. Eu acho que chegaram. Chegaram, chegaram, chegaram. Chegaram, chegaram. Vem pra cá, vem pra cá. Te viram? Te viram? Não. Tô. Isso aqui é você que vai pedir. Tá, segura. Esconde esses dois aí. Joguei no chão. Agora. Ai, o dia tá lindo, que ensorarado. Como que eu falo? Não treinamos isso. Não sei. Que flor linda. Oi. Oi? Calma. Olha a flor bonita que eu encontrei aqui na rua. E aí? Desenrola o cara agora com você. Bora, Gordo. Desembucha. Tu fizesse esse trabalho todo à toa. Não, bora. Ele tem um negócio pra falar pra você. Eu tenho alguma coisa pra te falar. O quê? O que que eu tenho que falar? Ó. Vai. Pra não machucar. Vai. Senão eu vou te dar uma porrada com isso aqui, ó. Vai. Por que que é o chinelo? O chinelo... Pra não machucar, porque ele vai ajudar. Tu acha que essas rosas no chão aí, o que que significa? Ela quis... Ó, vai. Eu tenho algo pra te falar. Por quê? Por que você tá assim? Vai que eu não tenho muito tempo pra ficar descalço, cara. É, pô. O cara botou o chinelo dele no chão pra tu... Vai. Vai. Vai, 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 vai. Fala. Eu... Fale agora, o cara se para sempre. Eita, porra. Por que que tá desvelhando? Por que que ela vai pra comigo? Vamos, vai, vai, vai. É. Ah, mano, eu tô bebendo, mano. Você disse que não ia dar certo. Tadinha, Lúrcinho. Eu tô fomei. A culpa é de você, não disse que não ia dar certo. Ei, quem ia dar certo aqui? Nós fizemos o máximo, caralho, com você. Foi o máximo. É, foi o máximo. Quando o neto é muito lindo de namor, é claro que eu sei. Ei, agora... Aí sim. Seu burro. Ei, o pai tá namorando. Aí sim. Aí, agora, oficialmente, minha nora. Olha aí. Olha aí a porra. Ah, eu tô namorando, moita. É minha flor. Toda flor também. Eu tô namorando. Nós estamos namorando? Não. Ah, tá vendo? Eu disse que não ia dar certo, mano. Ah, eu fui pra... Ela aceitou, ela disse que aceitou. Mas por que você falou que não? Tu é burro. Se eu aceitei, é porque eu tô namorando. Não, calma. Olha aqui. Pai, vem aqui. Eu tenho mais uma coisa ainda que faltou finalizar. Eu tenho... Eu tenho... Coisa. É que é o meu amigo. O que é isso? Isso daqui simboliza a gente. Eu sou ele e ele e ela. Uma mamãe pig e o papai pig. Meu Deus. Passou o teu perfume? Uhum. Eu tenho algo que simboliza a gente. O que é isso? Não. Essa é você? E papai. Essa é eu, para. Tá me tirando por mim. Aí, ó. Casal pig. A mamãe e o papai pig. Eu acho que ele já tá querendo terminar o namoro. Tá estragando. A ideia foi sua, seu safado. Pô, tu tem essas ideias. Tu tá me chamando de peca. Ele me chamou de papai pig. Mas, ô, combina. Papai pig e peppa pig. Sei lá, algum pig. Como que é? Tá cheiroso. Viu? É igualzinho, né? É, caralho. Para de me chamar de porquinho. Eu tô me chamando de porquinho. O que você tá me chamando de porquinho? O que foi? O que foi? O que foi? O rocinho, velho. Tá maluco, pô? Eu tô brincando, meu Deus do céu. Eu vou chorar. Morando. Ah, safadinho. Ó. Eita, pô. Pera aí, deixa eu pegar bem aqui. Ó. Não, a Fabela venceu agora. Aquelas coisas, né? Ó, você não vem me chamar para fazer... Você não vem me chamar para fazer festa e essas coisas, tá, seu safado? Você vai jogar a Gabi. Ela não gostou? Você sim, tá com o teu cheiro. Viado, que eu acabei com tudo, né? Ó, o que eu fiz com as flores, viado? E agora as revoadas? Olha aqui. Vou falar para a Lara, tá bom? Deixa eu falar. Primeiro. Deixa eu falar. Olha aqui. Não quero tu em festa. Ai, pronto. Não quero tu com guria. Não quero tu viajando. Não quero você fazendo festa só com um homem solteiro, tá bom? Ó, agora tu tá namorando. Eu tô namorando. Eu tô namorando. Tá vendo? Se fodeu. Vamos lá, que eu acho que não. É, eu acho que não. Eu vou... Tu tem que pedir para minha mãe. Vamos lá. É o quê? É o quê?